Seja muito bem-vindo ao nosso canal Persevera e nesse vídeo especial de hoje vamos falar sobre Nossa Senhora de Guadalupe, a Virgem que foi dada aos indígenas. Mas antes de falar desse título de Nossa Senhora, façamos a nossa oração inicial em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves, adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebramos neste dia a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu a San Juan Diego em 1531, na atual capital do México. O santo, o índio convertido à fé católica, precisava percorrer distâncias muito longas para receber a catequese e participar da missa. Numa dessas viagens, quando ele estava no Monte Tepiac, atual capital do México, viu Nossa Senhora, que lhe apareceu, pedindo que falasse com o bispo que construísse ali um santuário para a maior honra e glória de Deus. O bispo, a fim de averiguar se a aparição era legítima, pediu uma prova. Nossa Senhora disse a San Juan Diego que colhesse rosas num lugar pedregoso, o que já foi surpreendente, e as levasse ao bispo. O índio as envolveu em seu manto, a tilma, e ao estender o tecido diante do bispo, como Nossa Senhora havia pedido, o milagre se revelou. No simples tecido, uma pintura estava gravada, na qual aparecia a Virgem Maria com traços indígenas, e como a mulher do apocalipse, grávida, e com a lua e o sol sob seus pés. Naquela época, o México estava dominado pelo Império Azteca, que, com sua religião pagã, matava dezenas de indígenas diariamente, por conta da crença de origem satânica, de que o sol só nasceria no dia seguinte se houvesse derramamento de sangue humano. É interessante que, na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, a mãe que carrega em seu ventre o rei do universo, pisa a lua e o sol, que eram considerados deuses pagãos para os aztecas, evidenciando, assim, o reinado de seu filho sobre todos os homens e a libertação que os índios teriam daquela falsa religião. Muitos indígenas, de fato, se converteram depois desse especial cuidado de Nossa Mãe Santíssima para com a América. O tecido no qual se encontra a pintura foi feito de cacto, e tecidos desse tipo costumam adorar cerca de 20 anos, enquanto o manto de San Juan já tem quase cinco séculos. Apesar de a pintura já ter sido exposta a muitos fatores que poderiam danificá-la, ela permaneceu intacta, sem nunca ter recebido nenhum retoque. Outra característica importante dessa descoberta, pelos cientistas mais recentes, nos olhos de Nossa Senhora se encontra refletidos o santo índio, o bispo e o intérprete, o que nos recorda o cuidado materno da Virgem Maria, que vela por cada um de seus filhos, procurando levá-los a Jesus. Sobre a aparição, o Papa Bento XIV, em 1754, afirmou, nela tudo é milagroso, uma imagem que provém de flores colhidas num terreno totalmente estéreo, no qual só poderiam crescer espinheiros, uma imagem estampada numa tela tão rala que através dela pode se enxergar o povo e a nave da igreja. Deus não agiu assim com nenhuma outra nação. Que Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, interceda por nós para que possamos valorizar a vida, procurando proteger os mais indefesos, os bebês, nos ventres de suas mães, da cultura da morte que tenta, através do aborto e de tantos males, nos afastar do caminho da vida para a qual a Virgem Maria nos aponta. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curta e compartilha e se inscreva no nosso canal, nos segue nas redes sociais e pelo Youtube. E por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, não se esqueça, hein? Persevera! Que Deus te sirte? E por intercessão que nos deixevam estar no thingão텐. O que Deus te sirte? Permane, vamos te receber todos os povos! Já estava lá. Amém?